Nossa, eu só acabei de sair do dentista ali, eu tô com muita dor, tô achando que é o fio dental que tá enrolado. Não desenrosca pra mim? Por favor, segura aqui meu gelinho. Aí, ó, desenrosca, por favor. Tá louca? Ué, pra desenroscar. Você não usa fio dental, não? Você não usa fio dental? É, usa com a dor de café, né, minha filha? Ah, então desenrola aqui pra mim. Dá meu gelo, então. Dá meu gelo. Eu, hein? Oi, casal. Oi, tudo bem? Será que vocês podem me ajudar rapidinho? Eu acabei de sair ali do dentista, eu não tô aguentando de dor. Eu acho que tem alguma coisa me incomodando aqui. Eu acho que é o fio dental que tá enrolado. É? Você não dá uma olhadinha pra mim, por favor? É rapidinho, só pra me ajudar mesmo. Segura aqui pra mim, por favor. Aqui, ó. Desenrola aí pra mim. Você tá louca, tua p***? Que isso? Pra desenrolar meu fio dental. Ô, não. Que isso? Ei, calma, moça. Nunca viu fio dental? Eu, hein? Boa tarde, casal. Tudo bem? Vocês podem me ajudar rapidinho? Acabei de sair aqui do dentista. Nossa, não tô aguentando de dor. Eu tô achando que é o fio dental que tá enrolado. Não, é enrolado não hoje. Ah, então você desenrola pra mim? Rapidinho, eu acho que é o fio dental. Olha aqui. Ó, desenrola pra mim. Tá louca, moça? Desenrola o fio dental aqui pra mim? Não, é fio dental. Nunca viu um fio dental? Não, nunca vi. Que isso? Oi, João, tudo bem? Diga, dona Priscila, sua doida. João, você não sabe o problema que pode causar o fio dental, viu? Olha que essa doida, Bafraga, você vai exerir muito no João Kleber Show desse domingo. Boa tarde, casal. Tudo bem? Vocês não querem me ajudar? Nossa, eu só acabei de sair do dentista ali. Eu tô com muita dor. Tô achando que é o fio dental que tá enrolado. Não desenrosca pra mim, por favor. Segura aqui no meu gelinho. Aí, ó, desenrosca, por favor. Tá louca? Ué, pra desenroscar. Não usa o dental, não? Não usa o dental? É, usa com a dor de café, né, minha filha? Ah, então desenrola aqui pra mim. Dá meu gelo, então. Dá meu gelo. Eu, hein? Oi, casal. Oi, tudo bem? Será que vocês podem me ajudar rapidinho? Eu acabei de sair ali do dentista. Eu não tô aguentando de dor. E eu acho que tem alguma coisa me incomodando aqui. Eu acho que é o fio dental que tá enrolado. É? Você dá uma olhadinha pra mim, por favor. É rapidinho, só pra me ajudar mesmo. Segura aqui pra mim, por favor. Aqui. Desenrola aí pra mim. Tá louca, tua... Que isso? Pra desenrolar meu fio dental. Ô, não. Que isso? Ei, calma, moça. Nunca vi o fio dental? Eu, hein? Boa tarde, casal. Tudo bem? Vocês podem me ajudar rapidinho? Acabei de sair aqui do dentista. Nossa, eu não tô aguentando de dor. Eu tô achando que é o fio dental que tá enrolado. Tá onde? Enrolado na onde? Ah, então. Você desenrola pra mim? Rapidinho. Eu acho que é o fio dental. Olha aqui. Ó, desenrola pra mim. Desenrola o fio dental aqui pra mim? Não, é fio dental. Nunca vi um fio dental? Não, nunca vi. Que isso?